Temos mais resultados por aí, hein, Soraya? Tô tentando checar porque parece que no Rio de Janeiro já saiu o resultado, mas a gente, vamos só confirmar, pra gente não falar resultado errado. Deixa eu voltar aqui. É, no Rio de Janeiro, já tô vendo aqui Eduardo Paes. Eduardo Paes como eleito. Aqui a gente tá aparecendo 88% das urnas apuradas, mas, de fato, 60,13% dos votos válidos. Então, Eduardo Paes eleito em primeiro turno no Rio de Janeiro. Esse era o cenário mais provável que as pesquisas também apontavam e se confirmando, portanto, às 7 horas e 15 minutos, né? 88% das urnas apuradas, Eduardo Paes eleito. Isso mostra muito a aceitação do eleitor carioca, né? Eduardo Paes que teve o apoio do presidente da República, mas sequer precisou dessa padrinhagem direta em movimentos, em campanhas, pra poder se manter, então. Ele que vai chegar agora ao maior tempo de mandato para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.